Boa noite, que Deus abençoe aí uma sexta-feira abençoada, que Deus possa estar abençoando aí toda amiga aí do Facebook, do Instagram, do Zap, tá bom? Pra não esquecer de ninguém, de A a Z aí, que Deus abençoa, um Feliz Natal pra todos e um próspero Ano Novo, que esse ano de 2023, que tá próximo aí, já tá batendo na porta aí, que seja um ano de felicidade pra todos nós aí, tá bom? Aquele forte abraço aí, diretamente aqui do Gilvan, dos Stations, vai vendo, do Viande pra Amarela, hein? Que Deus abençoe cada um de vocês aí.